Ei seus lindos, bora lá tá conferindo 4 cabelos limited grátis e mais item limited grátis, então bora lá! Vamos tá começando pelo primeiro cabelo limited grátis, o nome dele é Angelic Waves Pound Bunnies Esse cabelo daqui não é exatamente o cabelo que vai tá lançando, mas é uma cópia bem parecida dele Na verdade esse cabelo já era pra ter lançado ontem, só que infelizmente o criador não conseguiu terminar todos os detalhes do cabelo E teve que adiar, então provavelmente ele vai tá saindo hoje, quer dizer, provavelmente não, ele vai tá saindo hoje O horário pessoal, ele vai tá saindo às 8 horas da noite, tá? Vão ser no total de 1500 cópias E pra você tá pegando o cabelo, você vai ter que tá entrando nesse jogo aqui que se chama o GC limited E pra você tá pegando é só você clicar aqui ó, nessa parte de Remind, né, que essa é a segunda opção E você vai ver que tem a opção de um código, ou seja, você vai ter que colocar um código específico Pra tá resgatando o cabelo E Milka, onde que eu pego esse código? Você tem esse código? Eu não tenho esse código, quem tem é o criador Esse código, ele vai tá divulgando lá no grupo dele Eu vou tá deixando aí tudo na descrição do vídeo, tá? Então vocês acessem aí pra ver se tá tudo bonitinho E ele vai tá colocando lá no grupo dele, tanto no grupo do Roblox E talvez lá no Twitter também alguns códigos Só que um ponto importante Você precisa tá seguindo esse criador lá no grupo dele, tá? Lá do Roblox Porque se você não tiver seguindo ele, você não consegue tá resgatando o item, tá bom? E nem vendo os códigos Eu não sei se ele ainda tá aceitando todo mundo Se eu não me engano, eu tô no grupo dele Mas se você não tiver, eu acho que ele não vai tá aceitando mais pessoas, tá pessoal? Mas dá uma conferida, vê se ele aceitou, acabou aceitando você aí No grupo, tenta pedir pra ele te aceitar Porque você tem até as 8 horas da noite pra ele tá aceitando você Vamos ver se ele vai te aceitar ou não, né? Caso ele não aceite, você não vai conseguir pegar o item, tá bom? E assim que fica o cabelo Olhem só que coisinha mais linda, tá pessoal? Como eu avisei, esse não é o cabelo que ele vai tá lançando Mas é um bem parecido com ele Então vocês conseguem ter mais ou menos uma noçãozinha de como vai ser esse cabelo Bom, vamos aceitar agora pro próximo cabelo, pessoal Ele se chama Pretty Brand Pig Tail em Black and White, tá? Esse cabelo aí, ele é dois cabelos Na verdade é um cabelo de Maria Chiquinha, só que com duas cores Uma metade branca e outra metade preta Ele fica muito lindo no personagem, vocês já vão ver como ele fica Esse cabelo também vai tá saindo com um código dentro de um jogo Na verdade, inclusive, é no mesmo jogo do que eu tô mostrando aqui pra vocês anteriormente, tá? É o mesmo jogo Então você vai ter que entrar nesse jogo e fazer o mesmo processo E os códigos dele, pessoal, vão tá saindo lá no grupo do criador Que é o Mavi Mavi, Mavi Desculpa se eu pronunciei errado Então você precisa tá seguindo o grupo dele Pra você conseguir obter os códigos E aí você vai pegar esses códigos E aí você só precisa tá inserindo eles dentro desse jogo, ok? Se eu não me engano, já lançou algumas unidades Mas ele tá lançando os códigos aos pouquinhos Então diariamente ele pega, lança um ou dois códigos com algumas unidades, tá bom? Então se eu não me engano, sábado vai ter mais Domingo, se eu não me engano, tem mais Então ele tá lançando aos pouquinhos Então por isso que é importante que você siga ele lá no grupo do Discord Porque aí você já vê sempre quando ele estiver lançando esses códigos Lembrando, eu não posso divulgar esses códigos Porque não são meus, né? Então é um pré-requisito do próprio criador E eu não vou divulgar os códigos aqui, tá bom, pessoal? O máximo que eu posso fazer aqui É tá divulgando o link lá do grupo dele do Roblox, ok? E vamos pro próximo cabelo Que eu sei que muito menino pede pra mim trazer cabelo masculino E finalmente lançou Corra que ele já tá com poucas unidades, tá? É um cabelo masculino E nesse mesmo jogo também tem mais um cabelo feminino Vamos tá entrando no jogo Que é o do Tommy Hilfer Gente, eu sei que muita gente não gosta desse jogo Porque ele trava muito, tá? Mas vai valer a pena Vamos então tá clicando aqui nessa opção do Play, tá? E a gente vai tá vindo aqui na opção dos Challenges e Rewards, tá? Que são as partes dos ganhos que a gente tem, olha Aqui já tem algumas informações Mas vamos tá clicando aqui nessa segunda opção Então vai tá aqui Você vai clicar nesse daqui E aqui tem os Levels Rewards Então é que cada prêmio que você ganha Por passar de level Então no level 5, 6, 10, 20 Conforme você vai passar de level Você vai ganhando o prêmio E um dos prêmios que é assim que você chegar no level 50 É tá desbloqueando esse cabelo feminino Pessoal, sim! Então ó, vou até colocar em Clean aqui pra tá pegando alguns Eu tô no level 4 E você só precisa chegar aqui no level 50 Que você vai conseguir tá desbloqueando o cabelo feminino, tá? E pra isso é só você tá fazendo os desafios e os Challenges aqui do jogo Vamos então agora pro masculino Que é na terceira ali, que é a estrelinha E ele é o Tommy Hilford Holiday Pass Que também é nessa pegada ali De você tá desbloqueando os levels Se vocês perceberem, tem a opção dos premiums, né? Nossa, Milko, eu vou ter que desbloquear premiums pra tá pegando esse cabelo? Não, pessoal Os premiums só vai ser mais rápido Se você tiver a opção do premium Você consegue pegar o cabelo mais rápido Esse cabelo tem mais de um mês, né? Tem quase um mês e 20 dias aí Pra vocês estarem pegando Então dentro desse jogo você consegue tá pegando esses dois cabelos Só jogando ele, dando upgrade nos levels Que é conforme você for subindo de level Você consegue ir desbloqueando ali uma casinha Pra você tá desbloqueando no final os cabelos Então você pode pegar o feminino e o masculino Mas não só isso, você também tem outra opção aqui Olha, a gente tem aqui os cabelos Mas aqui você vai entrar, vai tá nas dailies E se você vir na opção de schedule Você vai ver que tem dois itens Um deles infelizmente já acabou Eu não consegui pegar, que era esse daqui Olha, tinha missãozinha dele e tal Não consegui pegar Mas temos esse daqui ainda Que é esse Tommy Hilford aqui também Esse daqui você precisa tá conseguindo congelar 10 pessoas em um dos main games Que é o do Freezy Vou tá mostrando esse jogo pra vocês E como a gente vai tá fazendo isso, tá bom? Inclusive, olha ali, eu levo 50 Eu já consegui alguns coisinhos Mas enfim, pra você tá jogando ele Você vai clicar ali na opção do play E aí você vai tá entrando Às vezes aparece, olha Igual apareceu aqui pra mim Pra você colocar pra enjoy É uma pessoa que já tá lá dentro do jogo Mas você também pode clicar ali na opção do play E clicar ali em cima na primeira opção E aí você vai escrever ali a do Freezy Que é esse daqui Que aí você já vai poder também tá jogando Se você tiver algum amigo aí Que possa fazer com você Você faz as 10 Depois ele também faz as 10 É até melhor, tá bom? E como é que funciona esse jogo? Basicamente você tem que ter a sorte De ou você ser a pessoa que vai ser o Freezy Ou você vai ser a pessoa que vai ter que fugir dele Então a pessoa que tem que congelar Ela, no meu caso, graças a Deus De primeira eu consegui ser a pessoa que congela Tá? Pra mostrar pra vocês A pessoa que congela é quase um pega-pega ali Numa queimada Você só clica na... Você só tem que deixar perto da pessoa Que aí ela já tá sendo queimada, né? No caso, congelada E aí se você fizer isso e ganhar Você vai tá conseguindo uma porcentagem E aí você tem que fazer isso várias vezes Se não me engano são 10, né? Que eu falei pra vocês Que aí você já vai tá conseguindo Receber também mais um item Então esse jogo daqui trava bastante É meio chatinho Mas ele tá com bastante ofertinhas bem legais Tem sempre cabelos limited nele Então acho que vale a pena Lembrando que o cabelo masculino, pessoal Tá com pouquíssimas unidades Então se você quer pegar ele Eu achei ele muito bonito Inclusive eu vou mostrar ele aqui pra vocês Ele no personagem Olhem só que coisa mais linda Eu fiquei extremamente apaixonada por ele Então corra pra tá pegando Porque tem poucas unidades Porque infelizmente, pessoal O Roblox não disponibiliza muitos cabelos masculinos Aqui pros meninos, tá? Mas obviamente assim Sempre que tem Eu tento tá trazendo aqui pra vocês Belezinha, pessoal? Então se você realmente é linda e malinda E assiste os vídeos até o final Coloque a palavra Algodão doce aí nos comentários Que eu vou tá dando um coraçãozinho E todo mundo que comentar essa palavra Deixe seu like E se inscreva no canal Hashtag e me nota Pra você que quiser aparecer no final do próximo vídeo Quanto mais comentar Mais chance de você tá aparecendo E já aproveita E eu te convido a se inscrever No meu canal de gameplay Tem vídeos diários lá também Então confira lá Sempre tem jogo novo Um super beijo Até o próximo vídeo E tchau, tchau